Segura-me pelo braço. Segura-me pelo braço. Tem um desenho na frente. Volta aí um pouquinho, volta. Mas tem mais coisa? Tem um momento que eles pegaram o contorno aqui no copo aqui, pegaram a conta a mão. E pegaram o time para a visão e mandar para a visão. Não tem sentido aí. Adiantei. É bom o pessoal que trabalha ali com os meninos da pista, para dizer que o pessoal vai voltar ao normal, para atender os clientes. Mas quem se traz com a menina preta e o capapete preto. Cadê o filho da puta, não? Na sala da gerência não pegou, não? Deve ter caído. Não, não. Eu pretendo provar não. Senhor e CB País. É verdade, é. Tchau, tchau. Adiantei, CB País. Tchau. Ok, eu estou filmando aqui. Eu estou pegando a filmagem e vou botar nos grupos do Zap. Ele é um moreno. Um moreno. Estatura de aproximadamente 1,70m. Forte. Forte. Boné vermelho. Camisa V com as letras na frente. Tem umas letras tipo dessas camisas de marca na frente. PSL até aí. Copiado essa aí, Henrique. Porque ele tem camisa vermelha possível e boné, guardando boné. Essa calça jeans é preta. Calça jeans. Olha aí. Tênis. Calça jeans. Camisa verde ou azul clara. A princípio é verde. E boné vermelho. Mas ele pode ter botado o boné só para entrar na loja. Talvez quando ele tenha saído lá fora, ele tenha botado o capacete para tirar de tempo. O que é? É um moreno. Calça jeans e camisa azul. E ele está de camisa... Ele está de boné vermelho. Já foi, né? Já foi, né? Já assinei. Peguei ele de frente, né? Ele já tá assinando. Eu queria ver a marca da roupa dele. Mas é mais fácil. A moto é uma moto que foi uma XRF. Alô? Oi. Dá pra ver, não fui passando, né? Oi. Tranquilo, tô. Olha. É orna aí, não. É... O que tá falando aí, velho? E aí. Olha. É da hip-code. Como? É o hip-code. É a hip-code. É a revolve, né? É a pistola, né? É a revolve ou a pistola. E aí, mano? E aí, o chapéu caiu ali. Ele tá de boné. O cara que tá com ele, ele tá de capacete. Ele vem de boné pra tirar tempo. Aí vai pra outro capacete. Sabe mais ou menos quando ele levou? Vou ver agora. Mas a moto não tem na frente, não, né?